Essa grande amacê, que vem direta de Jesus, e hoje, primeiro de maio, o dia do bom treinador, em 1977 e 1978, a nossa mãe estava desanimada, e não fez nenhuma propaganda do primeiro de maio, propaganda do bom sentido, sem convidar, a todos nós, para participar do primeiro de maio. E Pai João, chegou para ela, e disse, Neiva, cadê seu povo? E hoje, Pai João, eu mostro, Senhor, o povo de Neiva, esse povo humilde, esse povo de seta branca, quero mostrar também, a nossa manhã, aqui está, os seus avançados, o doutrinador. E peço também, que Emanjá, ilumine todas essas falagens missionárias, porque está muito bonito, as cores, a dedicação de cada missionária, para a área, em prazer, essa alegria, para o nosso primeiro de maio. Quero também, pedir a paz de seta branca, que ilumine cada um de nós. Quero também, para todos aqueles que não querem estar conosco. para que paz da branca ilumine e mande uma paz, uma tranquilidade para todos os nossos irmãos que não estão presentes. Salve Deus, meus mestres, que Jesus ilumine a cada um de nós. Só nós é que podemos fazer com que essa doutrina cresça, cresça dentro de cada um, porque a nossa doutrina é muito grande. É a doutrina de Jesus, de Jesus de Nazaré, Jesus do Corador, Jesus do Caneiro. Vamos pedir a Deus, que nos dê força, que nos dê a alegria de um jaguar. Somos jaguar, temos a força da terra. Somos jaguar, filho de Zeta Branca, e de Boa S.G.E.8. Somos jaguar, filho de Zeta Branca, e de Boa S.G.E.8. Sobre o céu azul do amanhecer, seta branca de amor apareceu. Como as ordens do Oriente nos faz ver, a grandeza que Jesus nos concedeu. Clã na luz aqui resplandeceu, do Oriente maior que eu diga a mim, conduzindo as almas tristes para Deus, Neste tempo de esperança e de porvir. Salve Deus, Criador do Universo, és o Senhor. A bandeira rosa de Jesus, nosso símbolo de fé sempre há de ser. Tremulando neste vale, ela traduz. As mensagens que o astral queremos ter. Salve Deus, Criador do Universo, és o Senhor. Presidente do Triada, Valério Gerrani. Convindo também os regentes do trino presidente Triada, trino regente Triada Tubarã, Mestre José Carlos. Trino regente Aratus, Mestre Valdeque. Trino regente Tumuxi, Mestre Lisboa. Trino regente Ipuarã Dores, Mestre Carmeiro. Trino regente Ipuarã Oritalvo, Mestre Tato. Trino regente Ipuarã Dores, Mestre Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Gabuê, Mestre João Antônio. Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Gazeiro, Mestre Francisco Antônio. Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Abedio, Mestre José Soares. Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Gevano, Mestre Zacarias Ribeiro. Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Glenor, Mestre Nunes. Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Jaçaí, Mestre Francisco Baracho. Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Chapuário, Mestre Altair Filipe. Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Valando, Mestre Iteleto, Sétimo Raiva de Juração Arcanos Ramadões Vila. Salve Deus, Adjunto Valando, Mestre Valando, Mestre Vitelére. Salve Deus, Adjunto Valando, Mestre Viteleto. Salve Deus, Adjunto Valando, Mestre Valando, Mestre Vitelére. O doutrinador, mãos curadoras Mão divina, salveu, salveu, serinho minha Lá no alto um clarim com um alerta Com Jesus na terra jurou Tua voz tem a força doutrinária Adivina a luz doutrinador Mãos curadoras Mão divina, salveu, salveu, serinho minha Mãos curadoras Com paciência, com calma, para o dia, não vamos sofrer Graças a Deus, vamos emitir as mãos Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe